Lagoa TV na cobertura do Rodeio Crioulo de Tapes, oferecimento, lojas, quero, quero, fazer parte de sua vida é tudo pra gente. Panther Auto Peças, a qualidade e confiança que você precisa para o seu veículo está aqui. Galeteria do Talésio, muito mais do que um galeto. Escritório de Contabilidade, Paulo Gelon e Luciane, você e sua empresa merecem confiança. A Leandra Pelegrino, corretora de imóveis, o sonho de você e sua família, nós realizamos. Escola de Educação Infantil Monteiro Lobato, muito mais educação para seu filho. Brandão e Rocha Advocacia, profissionais atuantes nas áreas criminal, civil, trabalhista e previdenciária. Fundação Luzia Tejada e Faculdade São Brás, construindo objetivos. Lá vai, Bernardo, lá vai a cria do pônei, começando aí a sua carreira na ginejada. Bom jurente que é, filho de tigre, já nasce pitado. É cavalo picadinho, é jurente Bernardo. Representa aí o tapiz, é a prata da casa que vai. Vamos lá, Bernardo, sorte de sucesso na sua jornada. Vamos lá, o carvete, jurente Bernardo, o chuveiro agora. Vai no cavalo picadinho. Balanquil, já vai aí, cavalo caixa d'água. Balanquil, já vai, já vai, Bernardo. Saiu agarrado, sai o puxo do caminho, sai o somando. É Maria, Jurente, em Ins咗, Barul. Barou, Barou,ius Mertas saiu Rainard, S웠 zuia, EastMate é Moonfinite. Não cai mais,лек, sol teach little a Henrique Saint Cheikh. Lá vai Henrique, saiu de pé. Cavalo ağür dono na tropa dos taxistas aroba para Henrique, Ferreira. Vai lá, vai mandar soltado assim Olhou para a espada da direita, olhou para a espada da esquerda Vai viajar ali de metaço Vai viajar, já vai lá Saiu bateu, meu Deus, meu Deus Passou Vai, 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 para o alante central Vai Rafael Massado Vai pro Rafael Massado, é gerente que vai mandar soltar ali Vai lá Rafael Massado, som de sucesso É com a Monaleta Vai mandar viajar, gerente ali Saiu batendo, é para ser agarrado Saiu pra lá, pra cá Olha lá, meu gerente, não cai mais Vai lá, não cai mais, por favor, está ali no balcão do milho Ali vai, gerente do lado, baixou Baixou, baixou Rafael Massado Da é com a Monaleta É Guilherme Gonçalves Vamos lá também, já vai mandar um cavalo lá Lucas Souza de gravata aí Saiu, bateu na espora, lá vai o gerente Emerson Silva, vai bater na espora ali Cavalo, faz a teca Olha lá, saiu surrando Saiu surrando, é para o gerente É para o gerente, não cai mais É para o gerente, nada do milho E aí, o Lucas não está aí? Não vai lá, vai o gerente Saiu batendo a espora Olha aí, dizia que era a Bonzinete É a Bonzinete ali Cavalo, a Deus Mariana Saiu batendo a espora ali Luciano Martins É Maicon, a Eva Pimenta Saiu batendo a espora ali Maicon Bonzinete Saiu surrando Olha, ele não cai mais É a Eva Pimenta da tropa do Cesar Abla Pega na volta Baixou Baixou Maicon Baixou Maicon Da Eva Pimenta É Lucas Souza Ali vai Lucas Souza E passou Passou Lucas Souza É Elvis Sadovski É Egua Bruxa É Egua Bruxa Então pode puxar Balança Brasil Balança Vai batendo a espora ali Vai batendo a espora ali Vai batendo a espora Vamos lá Elvis Sadovski É da barra do primeiro Caiu pegando Pega a direita Pega a direita Pega a direita Pega a direita Pega pra mim Elvis Sadovski É Egua Bruxa Foi lá A direita É lá da barra do primeiro Vamos lá Vai direita Saiu batendo a espora Saiu batendo a espora É direita Edson Lopes Que vai batendo É bom direita É bom direita É bom direita É bom direita Lá vai ele Abriu a perna Edson Lopes Foi o direita Que foi Cavalo João Curisco Pra Nelson Lopes E direita Da barra do primeiro Vamos lá Nelson Olhou pra espora de lá Olhou pra espora de cá Agora sim vai mandar soltar Cavalo João Curisco Jinete Nelson Lopes Que vai mandar soltar Ali cavalo Vamos lá Eu quero ver Agora sim Larga ele Larga ele Sai o agarrado Opa Vamos lá X1-4 É Jinete que vai Olha lá X1-4 Saiu batendo a espora X1-4 É cavalo Carguil já pegou na volta Apanha cavalo Puxa o do filho Olha lá Saiu se apresentando Bonito Abriu pra vó Abriu a perna X1-4 Foi o direita que foi Faço um macho Eu não espero um macho Meu parceiro Vai te bala pro monstro É que é cavalo Pelo homem Que ele na volta Os pênis É contigo É uma É duas É sete É a tua Meu parceiro Vai se embora O moço da barra É diretiva Mariane Vai com ele Ele balançou a cabeça Disse que sim Ele veio pro pananqueiro E disse Larga que essa é só minha A viagem é minha É minha E o balança É meu e o balança Mas é o balança Mais um pra ele Vai se embora Miguel Lopes Eu vou me dar barra do dinheiro Vai se embora Balança Balança Mais um laçaço Um esboaço Olha o laço Meu parceiro É tudo balança Brasil É tudo balança